Neste vídeo, compartilhamos a mensagem de Nossa Senhora para Gisela Cárdia no dia 3 de março de 2024. Curta, comente e inscreva-se no canal para ajudar a alcançar um público maior. Obrigado. Aqui fica a mensagem de Nossa Senhora para Gisela Cárdia. Amados filhos, obrigado por estarem aqui em oração e por dobrarem os joelhos neste lugar abençoado. Filhos, peço-lhes neste momento, onde há tantas mudanças ao seu redor, tenham confiança, confiem em Jesus. Filhos, só Deus pode dar-vos a paz no mundo tão perturbado por guerras, falsidades e injustiças. Mais uma vez, peço-lhe que confie naquele que morreu pela sua salvação. Grite também deste monte para seguir o Evangelho. Nada além da voz do Evangelho. Estou com você, não tenha medo. Agora eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A seguinte reflexão de Gisela Cárdia. Mais uma vez, a Mãe de Deus nos agradece com infinito amor por nos ter reunido em oração ao redor dela e de seus pés. É muito comovente quando a Rainha do Céu nos agradece por ter vindo até ela, quando deveríamos estar infinitamente gratos a ela por ter ausente do paraíso para estar conosco. O convite materno que brota do seu coração virginal é ter confiança somente em Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Só Ele pode iluminar-nos e guiar-nos no verdadeiro caminho da fé, não para nos desviarmos de seus mandamentos, que são únicos e inegociáveis. A luz do falso sincretismo religioso que hoje vemos difundindo por toda parte, onde Jesus está reconhecido como um dos salvadores e não como o único Salvador do mundo. Isso porque você está tentando seguir as modas religiosas que o mundo propõe. Na colina e em todos os lugares do mundo, a verdade do Evangelho que não pode ser mudada nem mesmo negada, como infelizmente acontece às vezes, mesmo dentro da igreja. Por isso não desanimemos, mas esforcemos-nos todos os dias para tornar-nos verdadeiras testemunhas do Evangelho. Porque está perto de nós, sem esquecer que o vosso Filho morreu na cruz pela nossa salvação. Prosseguimos com o amor, o nosso caminho quaresmal, esperando o grande dia da ressurreição. Prosseguimos com o amor.